Boa tarde, internautas do Portal Gás. Estamos aqui com o deputado estadual Edson Brum, que acabou de mudar o endereço do título de eleitor para Santa Cruz do Sul. A partir de agora, deputado, qual é o próximo passo? Agora começam as articulações com o PMDB aqui em Santa Cruz? Olha, agora sou militante partidário aqui em Santa Cruz, vou me apresentar no PMDB e colocar a intenção de ser candidata a prefeito aqui do município. Já está conversando com outros partidos aqui do município? Já fui procurado. A partir deste momento, com a executiva do partido do diretório, nós vamos começar essas conversações. A partir de agora, o PMDB não está mais no governo. Como é que vai se dar essa relação a partir de hoje? Essa decisão é da prefeita com os membros do PMDB que estão lá. Eu me dirijo e me reporto ao PMDB de Santa Cruz, à sua direção, ao presidente e ao seu executivo. E como é que fica também a relação com os PMDBistas que se declararam bancários na sua candidatura? Olha, primeiro eu quero dizer que isso não é um projeto pessoal meu. Apesar de ser para mim um motivo de orgulho estar filiado ao PMDB de Santa Cruz, numa cidade que é polo-regional e que tem, por ser contexto, um estado do Rio Grande do Sul. Tanto é, o nosso projeto é este. Exatamente, levantar Santa Cruz, colocar Santa Cruz nesse cenário novamente. Fazer com que Santa Cruz tenha as oportunidades e possa buscar oportunidades para o seu povo. Até porque a região depende de Santa Cruz. Então, isso passa por isto também. E nós vamos construir um projeto para Santa Cruz junto com o partido e aqueles partidos que quiserem estar conosco, poderão estar. As individualidades, nós respeitamos suas posições. Quem está no cargo do PMDB, saindo do PMDB, permanece no cargo, tu fique. O nosso projeto é maior que isso. O projeto é do partido, o projeto é para Santa Cruz, o projeto é para a região, o projeto é para o Rio Grande do Sul. O PMDB tem este tamanho, tem companheiros no Ministério da Agricultura, nós temos companheiros em Porto Alegre, como o Ibsenqueiro, nosso presidente, senador Pedro Simão, tantos outros companheiros que sempre auxiliaram nesse projeto maior, que é a retomada do Piratini também. E Santa Cruz não pode ficar fora disso. O senhor comentou que nos últimos dias foram importantes para o senhor analisar, enfim, decidir tomar a decisão de transferir o título para Santa Cruz. O que mais pesou para o senhor optar por Santa Cruz? Teve algum fator especial? Olha, nós há um ano atrás fomos convidados para vir para cá, pela executiva passada do partido. Depois, o PMDB do Estado do Rio Grande do Sul, o seu executivo, o seu diretório, conversaram não só comigo, mas com o deputado postal, que transferiu o seu domicílio eleitoral para Bento Gonçalves, deputado Giovanni Feultos para Novo Hamburgo, porque nós estamos pensando em algo maior, unificar a linguagem do partido, mostrar os cases de sucesso do partido. Nós temos administrações do PMDB exemplares no Estado inteiro, no país inteiro. Então, é importante a gente mostrar isso, fazer com que o PMDB de Santa Cruz possa colaborar mais com a sociedade, inclusive nessa discussão. Por isso, a gente pensou em tudo isso, mas teve a hora final no ok da família. Oficialmente, então, a disputa pela prefeita de Santa Cruz começa hoje? Dentro do partido, sim, vou convencer os meus companheiros, novos companheiros de diretório, a termos e construirmos essa candidatura em Santa Cruz do Sul.